e agora você sabe qual o jogo que eu vou utilizar não lhe se luta mas assim o game guard tá vou utilizado nesse idéia de arte é arte né então se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe comentários aí ó 90 por cento de vocês aí só fica mandando mensagem do comentário não é inscrito em vou parar de responder então se inscreve no canal aí pô dá uma forte ajuda aí por exemplo resolvo o problema de vocês vocês ainda não são inscritos uma vergonha mano é o que eu vou fazer aqui eu vou desinstalar está lá o limpar dados acho que melhor desistar nessa bagaça não sei se ele vai funcionar direitinho que dá uma limpada aqui vou desinstalar a dead age zumbi vou eu vou fazer do zero vou desinstalar vou desinstalar para não ficar nada ali pronto desinstalei agora vou aqui na play story dá para você saber que não é mentira entendeu aqui vou pegar aqui no data e tem vários aqui vou tentar com vários indica jogos aí de pra mim testar entendeu eu vou começar a fazer vídeo teste que de bom ou não eu vou gravar se vai dar bom ou não entendeu e ver aí o vídeo se vai se vai dar bom ou não vou postar se deu bom beleza não deu vou colocar também não vai se vocês não vão ficar na dúvida se funcionou não e se é molde ou não entendeu E aí o belezinha fiz a instalação aqui E aí e vamos ficar em jogar morar vira orfari dead rádio é orfari a gente brincar né achei interessante o jogo e vamos aqui a dois minutos e 52 e 10 e 22 do dia 15 já vai para cá eu não quero que ele entre na minha ponta então tem que fazer algo para que ele não vem entrar na minha ponta então eu vou fazer aqui e isso é bom para vocês aprenderem também tá vocês que estão me vendo aí procura aqui o game estúdio a beleza fica nas três pontinhos de que nem configurações procura aqui ó e eu vou fazer uma parada aqui e e o histórico local mudar conta de jogo beleza aqui ó você pode mudar conta de jogo para este aqui todos os jogos feche e abra novamente é maluco é isso aí é uma maneira de você lascar essa vida deles show de bola tá aqui ó só fecha aqui limpar os dados limpar os dados e já que ele tá abrindo para o outro jogo ele te abre para o outro jogo isso aí ó boa fecha aqui e abre novamente e abre diretamente aqui se eu sabia que dá para transferir os dados do jogo transferir para o outro lado se ele aparecer aqui de novo eu vou apagar os dados porque já está transferido outro então não vou ter que colocar o outro de cabeça apareceu aqui tá apareceu aqui apareceu minha conta com minhas moedinhas só tem pouco beleza 14 é o que eu tenho bom pessoal aí sim ó eu tive que fazer a modificação eu tive que fazer a modificação isso não eu ia vir para um balística grande pra caramba vamos fazer aí todos os percursos primeira coisa que temos que analisar e fazer é conseguir o ouro eu vou fazer aqui no game guard 141 vem aqui visa comigo espera ele carregar clique aqui ó para ele ficar carregado você vai fazer uma pesquisa tá você vai botar aqui na pesquisa 144 pesquisa nova pesquisa vai ter coisa para dedel beleza e vamos fazer uma fase para que venha alguma coisa deixa eu ver se dá para me comprar algo com com a grana ou subir nível né vou gastar gastei ali agora tem 114 então vamos aqui vou lá vou fazer minha limpagem de fritz de pesquisa 114 filtrar vamos filtrar filtro bastante temos algumas aqui e agora vem aqui nessa partezinha aqui ó vamos colocar o ouro até dizer chega colocamos aqui não preciso fazer nada o intervalo ficou muito grande então diminuir o máximo um pouquinho porque fica grande para dedel e ó esse aqui você pode já desmarcar que ele não é esse aqui você desmarca também tá então sim o que vai dar certo vai ficar ali tá e agora vamos fazer nosso cash compra vamos tentar subir o nível ó coletar tudo de cabeças aí velho até tá aqui é subida aqui ainda não tem coisa para o merda será que dá será que dá para me fazer essas paradas todas ainda não tem dolita para fazer isso aqui é deixa eu ver para o próximo se eu consigo subir nível aqui de alguém eu preciso subir nível de alguém aqui ainda não dá para me subir nível ou ganhar alguma coisa vamos tentar o próximo aqui é deixa eu ver se eu preciso gastar uma moeda deixa eu ver ou ganhar moeda ó vou ganhar moeda ó 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 agora vamos aqui ó e essa aqui já foi então save para lá tá vendo aqui ó que deu bastante vamos limpar a área não precisa na verdade nem precisa só colocar ali quantas de moeda de dinheiro tem ali 10 né então vou fazer aqui 10 moedinhas então ó aqui eu vou fazer uma nova substituição de 10 e vou fazer uma nova pesquisa e ó deu pesquisa pra caramba de quanto que deu aqui vou dar uma cancelada aqui ó deu bastante tá vamos gastar a grana aqui ou ganhar mais né vamos ver se dá pra fazer se ganhar mais alguma coisinha será que dá ou aqui em cima aqui em cima na categoria eu devo ganhar mais alguma coisa não eu vou usar esse XP pra depois alguma coisa agora mas eu quero pelo menos ganhar mais dolitas será que eu tenho que fazer mais alguma fase deixa eu ver aqui mais 25 ah subiu pra caramba deixa eu ver se dá pra comprar mais alguma coisa né consertar o carro velho vamos fazer uma missão então aqui tá difícil deixa eu ver aqui se eu ganho alguma coisa de recurso presente opa vamos lá 15 15 15 12 então aqui eu vou fazer aqui nessa parte de 15 dólares vou aqui novamente aprendam comigo 1 5 filtrar e agora aqui diminuiu bastante e vamos de novo novamente aqui vamos colocar esse valor aqui mais ou menos clicar e vamos gastar velho vamos gastar o que a gente não tem caramba dá pra gastar o que a gente não tem lógico se tiver calma gastar aí vamos gastar aqui apareceu ó já apareceu aqui ó só subiu o nível já não é o suficiente será que dá pra me comprar ou dá pra comprar não compra sim olha só que subiu bastante então aqui ó já temos já o segundo objetivo aí de dólares né então aqui agora vamos tentar aqui também nessa parte de é níveis né pra gente aumentar isso aqui ao máximo beleza vamos tentar fazer isso aqui ao máximo quanto que a gente tem aqui estamos indo pra 15 né então aqui de 14 pra 15 eu vou clicar aqui é pra 15 15 estrela vamos pegar aqui as estrelas né se eu consigo aumentar as estrelas pro nível máximo então vamos lá vou botar vou botar 14 estrelas né que é 14 vamos de novo filtro de 14 show de bola os 14 tá aqui vamos fazer uma uma fase aqui pra gente pegar mais estrela só o Red Bull aqui vamos usar o Red Bull pra ele carregar mais rápido aí Massacre o senhor tem armas o Red Bull é mais rápido deixa eu pegar tudo que morre volta Vai ser a fase Quantas estrelas tem aí 17 ok 17 estrelas show de bola eu vou botar aqui 17 filtrar e aqui eu vou colocar um 999 de estrela eu vou clicar aqui Que agora eu acho que já liberou tudo A gente colete a recompensa para... eu estou tentando coletar mas qual é a recompensa que eu vou coletar primeiro? A gente vai começar de cá mano, é isso ai Rapaz é muito para coletar Quem gosta desse jogo deve ficar para morrer É isso ai meu velho Antes de qualquer coisa 999 e tal tem muito para recolher Passar o dia recolhendo até o final Show de bola recolhendo tudo Agora para a próxima parte aqui Vamos aplicar aqui na parte da loja Você pode comprar O que quiser Comprei 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 Show de bola Show de bola Comprei 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 395 395 Exatamente Exatamente Vou colocar ele Comprei 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 Minha classificação Minha classificação Minha classificação Nível 3 Vamos dar uma olhadinha E 20 Eu vou botar aí Nível Rapaz Vou botar 999 Bonito Aqui Aqui e tal Beleza Vou subindo aqui Vai pegando todo mundo Aqui nesse canto Agora vou ter que fazer aqui É ganhar alguma coisa De XP Vamos lá Deixa eu ver se dá para ganhar Alguma coisa de XP Aqui O novo local Já vai me levar para outro local Aqui Porque eu vou precisar fazer Vocês podem fazer depois Tá ok? Na missão de vocês Aqui Tem algumas coisinha Para escrever Algo no rádio Para dar uma olhadinha Aqui ó Vocês sofrem no jogo Quebra o sofrimento de vocês ó Vou resgatar Que eu preciso Aqui ó Tudo aqui ó Agora vai começar a modificar Vou tirar algumas coisinhas aqui Que não precisa E vou filtrar A demanda Tá? Eu vou pegar aqui Bota só um 7 E filtrar Só sobrou um Lapisinho Agora vou botar 999 Show de bola E agora o negócio Está doido Vai subir nível Até tu dizer chega Subiu nível Subiu nível Subiu nível Eu falei Eu falei que dá Falei que dá Para fazer isso Vai subir de nível Tem negócio de adição Aqui tudo bonitinho O nível do carro agora Está altíssimo Até porque ali ó Ele não está contando ainda Quando contar O nível ali Bonito Vai estar nele Caraca mano Que doido Essa parada explode mano Isso é a melhor coisa que tem né Só do aqui ó Tu vai só no Só na melhoria Assim que vocês aprendem Fazer umas paradinhas legais Tá? Ainda não vou fazer isso tudo não Que tem bastante coisa Para me fazer aqui Eu só estou fazendo só Algumas coisas Algumas Algumas coisas Tá? E vocês ainda estão Me acompanhando Vem velho Então vem aqui Que mais que eu posso fazer aqui Além disso Deixa eu ver se dá Para me comprar Melhores aí Você pode comprar Quanto você quiser mano Entendeu? Tendo dinheiro ali Infinitamente Tu consegue Então aqui ó Temos aqui o novo Tem várias fases Pode aqui Várias fases Fazer tudo o que você quiser A grana né Só que não vai precisar de grana É só você fazer o resto Que eu ensinei a vocês Que vai dar tudo certo Tá? Já tá vendo aqui ó Ele não tá subindo e tal Por quê? O nível tá no máximo Então o nível no máximo Ele vai subir né Eu quero vir agora na parte de compra Que bom é só você botar zero Entendeu? Aqui ó Algumas coisinhas Leador do mal Respeita o leador velho Respeita o leador Respeita o leador Respeita o leador Respeita o leador Tá vendo? É isso aí ó Vendo chave Vendo um monte de coisa Devia ter colocado para chave também Chave eu vou fazer depois da chavinha O que mais que eu posso fazer aqui cara? Acho que eu já estou O que dá para fazer? Duvidei Olha tem um pós aqui Primeiro lugar Cara eu vou passar Eu vou passar Eu já estou em primeiro lugar Não mano Na moral Eu acho que eu já estou Em primeiro lugar Quinze e pouco Dez chave Ah Com isso aqui tu passa Em primeiro lugar Tranquilo ó Eu estou aqui ó Ah Top dez Aqui ó Os caras aqui Dropado Vou passar isso aí Brincando meu irmão Aqui a tentativa Posso fazer duas tentativas grátis Posso ir mais longe Do que eu quero né Aqui não tem Seus freios Eu só aumentei nível De algumas coisas Não tem 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 Mas o personagem Caraca, fugiu Tá, eu fiz Depois que joga com o meu jogo Vou botar até o talo Vou botar em primeiro lugar, vou botar tudo forte Tudo nível máximo Vocês dá pra ver que dá pra fazer isso Tranquilo Aqui é uma tentativa grátis Vou deixar ali pra fazer depois uma tentativa Então vou fazer outra Aqui tem algumas coisas ainda Vou pegar, se eu assistir eu ganho isso aqui Eu posso pegar aqui com moedas Posso comprar alguma coisa O que eu quero comprar Cadê? Eu quero comprar carro Deixa eu ver se dá pra comprar agora Olha Vamos pra trás Mibes, homem de agente Rapaz Homem de preto Matador de zumbis nato Se vocês repararam ali Já tô com 9.999 Só de voo Tá aqui em idioma Aqui em loadout Ah, dá pra fazer o logout Deixa eu ver se dá pra me entrar aqui Não dá pra me entrar não Já passei pra caramba Se eu voltar aqui uma fase atrás Dá pra me liberar essa parada dos carros Pra ver se dá pra comprar aqui Posso ver aqui Posso ver aqui Posso ver aqui Vou comprar esses tickets Não dá pra me comprar mais Posso comprar esses caras aqui E ooooh Rapaz Elite dos elites Show de bola Dá aqui Masacre da serra elétrica Aqui, ó Criar Loja Posso criar loja Velho Botar aqui E botar Coisas melhores De chaves aqui E criar Ó Criamos Gostinho, mano Desbroqueando Conquista Aí depois você vai conseguir Desbroquear Conquista Poderia fazer Se vocês quiserem Se aparecer Negócio de carro Você é a melhor Coisa que tiver Agora só aproveita aí vocês Se você não conseguir entrar Não conseguir Entrar na missão Deu problema na missão O que tu vai fazer? Lembra do 99? Diminui aqui Vamos botar para menos Menos é mais Bota aí 99 Só para 96, só para você entrar aqui nas fases Ele vai Deixa você entrar Fez isso aí Só uma vez só Ele vai dar experiência para porcaria Entendeu? Vai fazer uma experiência de boa Sem ter problema nenhum Ó Ó Aqui ó Passar acabou Quanto de leve vai subir agora? Deve O que eu quero É Música Quantos leves vai subir agora? Vai subir leve até desestimar Entendeu? Só subiu alguma coisinha aqui Não ficou muita coisa Deu pra quebrar alguma coisa Entendeu? Tá tudo certinho Bom galera, esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Que tenha ajudado vocês aí A adequar a Game Watch Obrigado a todos aí Mais uns vídeos aí Se inscrevam aqui E se inscrevam no canal Pra eu ajudar vocês Valeu, valeu demais E fui! Tchau 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 Tchau